Questão 18 Olha aqui outro estilo de questão que já caiu no colégio militar Perguntava quantos quadradinhos você conseguia formar Olha só Quantos quadrados tem como vértices os pontos do reticulado ao lado Então a gente vê O jeito para você fazer isso aqui, sem se perder É você fazer como contagem Você para formar um quadrado, por exemplo, se você fizer aqui, você tem um quadradinho Esse é um Aí tem mais, tem outro aqui, outro aqui Você faz o seguinte Para você não se perder Primeiro você conta quantos quadrados de lado 1 Lado 1 Quantos são os quadrados de lado 1 que você pode formar? Aí depois você vê lado 2, lado 3 Olha só, de lado 1 eu posso formar esse Esse, esse Esse, esse Esse, mais algum? Espera aí, não, não, não Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 Eu tenho 6 aqui Tá, agora de lado 2 Lado 2 Olha, de lado 2 eu consigo enxergar É, de lado 2 Esse aqui, ó Esse maiorzão aqui, né Só tem ele de lado 2 É, não dá se você chegar pra cá ou pra lá Você não vai conseguir fechar um quadrado de lado 2 Tem um de lado 2 E aí, é a pegadinha que o pessoal erra É aqueles que são girados Com giro Com giro Com giro, olha só Um belíssimo quadrado girado aqui, ó Ha, mas isso não vale? É, vale Você girou o quadrado, qual o problema? Ah, então você tem que levar em conta mais esse aqui Um quadrado de lado 1 Girado Tem como fazer mais um? Tem, olha aqui, ó Mais um quadrado girado E ainda tem mais um outro aqui, ó Esse aqui é a pegadinha Que o pessoal esquece de contar Os quadrados girados, tá? Então tem mais um Tem mais um E tem mais um aqui, tá? É, e tem mais uma situação ainda Vamos somar esses aqui primeiro 6 e 1 7 E mais 3 aqui Até aqui eu tenho 10, tá? Isso aqui já resolve a questão Agora deixa eu mostrar Uma situação que você também tem que prestar atenção Eu vou repetir esse desenho aqui embaixo Eu tenho 5 pontos 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 Espera aí, esse não tem, né? 1 2 3 1 2 E 1 Aqui, você só tem esses aqui Mas se você tivesse mais pontos aqui Vou botar mais espaço aqui Pra você Fazer aparecer, tá? Vou botar mais uns pontinhos aqui E olha só Um outro quadrado Que ia aparecer aqui também, ó Você tem um quadrado Que foi girado de 45 graus Mas ele pode girar menos Ele pode Não tá nem todo girado Nem menos girado Olha só Seria isso aqui, ó Tá vendo só, rapaz? Tem vários quadrados girados Que podem ser formados aqui Então tome cuidado Não é o caso dessa figura, tá? Nessa figura não dá pra você formar Um quadrado Desse jeito Porque ele não vai ter Esse pontinho aqui, tá? Ele só tem esses aqui E aqui a resposta são 10 mil Mas não esqueça de levar em conta Aqueles que estão girados Então olha aqui 10 Resposta certa Letra E De ECO Um presente Então tá Um presente Então tá Ele só tem esses aqui Escuta Elas Olha aqui Olha aqui Aqui って